Lembra que a gente contou aqui no Bora Comentar que a Jojo, ela tinha tido uma foto exposta nas redes sociais do Milton Neves e que essa foto tinha a ver com uma questão íntima, uma foto dela, né? Supostamente ela, né? Ela se pronunciou e mandou um recado para o Milton Neves. Engraçado que ela demorou para mandar esse recado, né? Veio com uma certa atrasa esse recado que ela mandou para ele. Nunca, jamais processaria ele. Sou fã dele. Quando a Regina mandou mensagem para mim sobre o que tinha acontecido, eu falei que no dia anterior ao acontecimento eu estava vendo o vídeo dele falando sobre a esposa. Ele falou que ele se dedicou demais ao trabalho e que ela foi a primeira namorada, a primeira tudo que ele perdeu a mulher da vida dele. Começou ela enquanto conversava com os seguidores. Basicamente a Jojo é aquilo, né? Se ela for com a cara da pessoa, ela não processa. Mas se ela não for, ela processa. E nesse caso ela está deixando claro que ela não teria intenção nenhuma de processar o Milton Neves diante dessa situação, né? Havia sido especulado que ela iria processar. Para quem não está sabendo, o Milton Neves compartilhou uma foto de uma mulher com atributos muito parecidos com o da Jojo dizendo que era ela e era uma foto dela supostamente nu ali. E aí ele apagou imediatamente, depois que ele viu que começou a dar muito ruim. E aí avisaram a Jojo e aí a imprensa, isso tem uma semana, duas semanas, a imprensa começou a falar que ela iria processar ele. Só que ela veio agora e ia falar que não vai processar ele. Por fim, ela mandou um recado direto para o Milton Neves dizendo o seguinte, Eu nem levei para o coração, eu tenho muito carinho, muito respeito pelo Milton Neves. Milton, um beijo para você, que o papai do céu te abençoe. O que você está passando e vivendo não é fácil, mas Deus é contigo, tá? Beijo, teria dito ela. Então assim, aparentemente a Jojo realmente não levou ali para o coração essa história envolvendo o Milton Neves aí, né? Pelo contrário, ela soube entender ali que foi provavelmente um vacilo, um erro, alguma coisa ali que aconteceu. E ela está muito mais ligada à história do Milton Neves, né? Porque ele perdeu a esposa recentemente, perdeu o programa que ele tinha na Band, enfim, né? A emissora meio que deu uma aposentada nele aí. E aí agora a gente vê a Jojo dando esse apoio moral aí para o Milton Neves, certo? Tem um buraco aqui, não é? Eu vou dar um jeito de resolver. Pronto, tudo bem. É isso. Certo? Quero saber a sua opinião. Não dá para compartilhar qualquer coisa, né? Ô, Diego, você está emagrecendo. O rosto afinou, moleque, ó. É receita mágica. Receita mágica. Ó, já acertaram do que é o sabor do chá aí no chat. Ó, dá para ver pela corzinha aqui? Dá para ver? É chá de hibisco. Chá de hibisco. Amo, eu amo. E esse aqui é hibisco mesmo. Ai, vou pegar. Tá aqui. Ó. Ó. Ó, meu hibisco. Aprendi a fazer. Ó. Ó lá. Tem até a etiqueta tudo. Ó, chá de hibisco. A validade, tá vendo? É a flor do chá de hibisco. Vocês estão vendo aí? E aí, eu pego, boto ela, uma colherzinha em um litro d'água, que é exatamente essa quantidade aqui da garrafa. E deixo lá, fervendo, fervendo não. A água termina de ferver, eu boto dentro e depois abafo e deixo lá na tal da infusão. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Eu nem adoço. Nem adoço. É horrível. Horrível nada, Eliane. É gostoso. Depois que você aprende a gostar, não, não, não fica ruim. Entendeu? Tudo que você aprende a gostar, não fica ruim. Até mesmo chá verde, que eu detesto, mas eu gosto também. Detesto, mas gosto. Hum. Então tá aí. Polêmica da Jojo. Deixa o seu like. Não esquece nada.